Teve início a obra de pavimentação asfáltica da estrada vicinal que liga Ouro Fino a Santa Rita de Caldas beneficiando os bairros Abertão, Penha, Feijual e Servo até a divisa com o município de Santa Rita de Caldas Mais uma obra da atual administração do prefeito Maurício Leme de Carvalho de Ouro Fino A rodovia Ouro Fino Santa Rita de Caldas tem cerca de 35 km dos quais 21 km estão no município de Ouro Fino As empresas da pavimentação asfáltica garantem a entrega das obras até meados de 2019 Esta rodovia é mais uma obra futurista que vai trazer um avanço na economia de nossa cidade por facilitar o acesso a Poços de Caldas, Caldas, Ipuyuna e Santa Rita de Caldas que somadas possuem uma população de cerca de 200 mil habitantes Ligará o Centro Turístico e Industrial de Poços de Caldas ao Centro Turístico e de Malharias de Ouro Fino, Jacutinga e Monte Sião Vale destacar que a obra está sendo feita com recursos próprios da atual administração É o progresso chegando à terra do Menino da Porteira Prefeitura de Ouro Fino, Administração 2017-2020